O primeiro Fórum Comunitário já foi agendado no seu município? Não? Ah, mas ele é uma etapa fundamental para quem busca o selo Unicef. É com ele que toda a comunidade vai se juntar, vai pensar, vai analisar a situação e juntos vão sugerir quais são as ações concretas de políticas sociais para as crianças e adolescentes. Quem deseja ter o selo tem que participar desse processo também. O prazo é até 31 de julho. Não perca o prazo, participe e vamos juntos. Não perca o prazo.